O Brasil terá a primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas, com previsão de ser construída no Rio de Janeiro. Esse é o resultado de uma parceria entre o governo brasileiro e a Universidade Britânica, que vai formar novos pesquisadores e desenvolver vacinas e medicamentos. A unidade de Oxford no Brasil vai priorizar a pesquisa em saúde global, além de formar novos profissionais na área de doenças infecciosas, pesquisas clínicas e desenvolvimento de imunizantes e medicamentos. Serão ofertadas vagas de mestrado, doutorado e de atualização para profissionais. Nesse intercâmbio, seguramente vão melhorar as condições de assistência do nosso país. A parceria não começou agora. O Brasil participou dos ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19, da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca. Atualmente, o imunizante também é fabricado aqui no país, pela Fiocruz. Queremos ampliar essa parceria na formação de pesquisadores do mais alto nível, em acesso global à saúde, na questão dos imunobiológicos. E esses profissionais, seguramente, fortalecerão não só a qualidade da pesquisa, da assistência, mas também as potencialidades do nosso Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que é uma das prioridades do Ministério. Legenda Adriana Zanotto